É pessoal, eu fui abandonado aqui, entendeu? Então assim, eu não sei o que nem o que falar Hoje eu não tô confiando mais nem em mim mesmo aqui Oi, tá vendo aí? Fica o exemplo pra você que é pobre e que se acha que é de direita, né? Você pensa que é um bolsonarista Você que é pobre, no máximo você é um bolsominho E olha que esse tem um salário entre 4 e 5 mil reais, né? Classe média, você não tem nenhuma bicicleta Não tem nenhum carro de confeito pra dizer que é um microempresário Mas você se acha que é de direita Você ouviu o que ele disse? Acha que foi abandonado Ele não tá confiando nem nele mesmo Ele não é um Daniel da Silveira pra ganhar o perdão presidencial, né? Ele não é um militar pra sair agora no indústria de Natal Ficou pra trás E aí E aí